Música TV Senado está no ar em sinal aberto na cidade de Maceió. Congresso se reúne para limpar a pauta de vetos e aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. E a semana começa com a expectativa para o relatório sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Música Olá, você assiste agora as notícias do Senado nesta segunda-feira. Com o retorno dos parlamentares nesta semana, o processo de impeachment entra na fase decisiva. Nesta terça-feira, o relator deve apresentar parecer final com base nas acusações contra Dilma Rousseff e na defesa dela. A presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade, nem com as pedaladas fiscais, nem com a edição de decretos. Foi o que sustentou a defesa da presidente afastada nas alegações finais entregues na última quinta-feira. O procurador da república afirmou que efetivamente não é operação de crédito. Ou seja, aquilo que o procurador da república afirma é exatamente a tese que nós temos defendido desde o início. O que mostra, portanto, a correção da nossa tese. E mostra que a posição, nesse caso do Tribunal de Contas da União, e daqueles que seguem essa linha, é isolada. Se for um julgamento justo, político, mas justo, tenha dúvida, a absolvição é clara. Não há prova nenhuma. Aliás, as provas que são colocadas arrebentam com a acusação. Argumentos contestados pela acusação também nas alegações finais, entregues antes, no dia 12 de julho. Não há dúvida, os fatos são claros, são evidentes. E, de novo, contra fatos não há argumentos. A presidente cometeu crime de responsabilidade. A presidente precisa ser afastada porque infringiu a nossa Constituição, a forma prescrita na legislação, Constituição essa que ela jurou cumprir e fazer cumprir. E que, evidentemente, não se desencupiu desse mistério que toda a sociedade brasileira lhe otorgou pela via do mandato. Então, é preciso caçar, é preciso que se faça esse afastamento definitivo para que o Estado Democrático de Direito seja preservado. Com os argumentos finais das duas partes, o relator tem a testa segunda-feira para finalizar o parecer, que poderá concluir pela continuidade ou não da acusação contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Pelo cronograma, o relatório será lido na terça-feira e será concedido à vista coletiva. Na quarta, dia 3, será aberto espaço para os debates. Na quinta-feira, dia 4, o parecer será votado pela comissão. A leitura em plenário será na sexta-feira, dia 5, e a votação no dia 9. Se em plenário a maioria simples decidir pela continuidade do processo, ou seja, avaliar que há elementos suficientes para embasar o julgamento da presidente afastada, será marcada a votação final. De antemão, os senadores que defendem a presidente afastada Dilma Rousseff avisam não vão aceitar o parecer do senador Anastasia. Na véspera de apresentar o relatório na comissão do impeachment, o senador Anastasia do PSDB não quis dar entrevista nem adiantar o voto. Mas antes da leitura do parecer, senadores contra o impeachment vão pedir a votação de dois requerimentos. O primeiro é para ouvir o procurador do Ministério Público, Ivan Marques, que considerou que as pedaladas não são operação de crédito. O outro é para retirá-las do processo. O Ministério Público, que tem a prerrogativa constitucional de avaliar se é crime ou não, disse não. Não é crime. No máximo é um ilícito civil, porque não se configura a operação de crédito. Então não adianta forçar a barra e vamos combinar. Vocês montaram o processo para incriminar a presidenta Dilma a partir das pedaladas. Maioria na comissão, os favoráveis ao impeachment adiantam que não vão aceitar os pedidos. Quando o Ministério Público toma alguma decisão ou tem algum entendimento que prejudique o governo afastado, não vale. Isso é considerado como golpismo. Agora, quando um procurador isoladamente, que não é nem a área dele, tem um entendimento de que a pedalada não seria crime, eles querem pegar isso como verdade suprema. Após a manifestação de Anastasia, senadores contra o impeachment pretendem apresentar textos alternativos ao relatório oficial. Serão dois, um do PT e o outro do PCdoB. Construímos nosso voto baseado no que a perícia fez, no que as testemunhas disseram, mostrando que as alegações da acusação, as alegações finais, elas são risíveis também, tal qual a própria denúncia. Não é porque eles falam, falam, falam e não comprovam nenhum crime. Ou seja, inventam um crime, diz que há um crime, sem que haja sequer a tipificação jurídica do crime. Os relatórios paralelos só serão votados se o parecer de Anastasia for rejeitado. Mas a maioria da comissão já declarou apoio ao que vier do relator. A tendência é a mesma desde o início, 15 para lá e 5 para cá. Ou seja, é uma maioria esmagadora, favoravelmente ao impeachment. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, divulgou nota em que prevê para o dia 29 de agosto, uma segunda-feira, o início do julgamento final pelo plenário do Senado. A votação pode durar até cinco dias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias pode ser votada nesta terça-feira pelo Congresso Nacional. O texto, que orienta a elaboração do orçamento, limita os gastos públicos para o ano que vem. A definição de um teto para despesas públicas está alinhada com a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo interino ao Congresso. De acordo com o relatório da LDO, os gastos primários do governo em 2017 podem alcançar, no máximo, o total das despesas deste ano, incluídos os restos a pagar, corrigido pela inflação. O relator da matéria, senador Wellington Fagundes, retirou do texto a previsão de receitas vinculada à recriação da CPMF. Os recursos constavam na proposta original enviada ao Congresso, ainda no governo da presidente afastada, Dilma Rousseff. Mas, segundo o relator, novas fontes de receitas só podem ser incluídas no orçamento se forem antes aprovadas pelos parlamentares. E, de acordo com Wellington Fagundes, o governo atual não pretende recriar o imposto. Manter a projeção de tributos cuja aprovação é improvável não contribui para a construção de um orçamento realista. O relatório da proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevê déficit primário de R$ 139 bilhões em 2017 e se baseia em cenário econômico de crescimento de 1,2% do produto interno bruto, inflação de 4,8%, juros de 11,25% ao ano e dólar a R$ 3,81. Em relação a investimentos, haverá prioridade para os programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, a manutenção de rodovias e a criação de creches e unidades básicas de saúde. Também está definido como meta finalizar obras inacabadas, dando preferência às que já têm 50% da execução concluída. Quando temos recursos limitados, é preferível concluir os investimentos já iniciados a aumentar a quantidade de obras sem continuidade. O relatório foi aprovado pelos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento sem a análise dos 257 destaques apresentados ao texto. Por um acordo de líderes, a votação será realizada na comissão na próxima terça-feira. E a previsão é de que no mesmo dia o relatório e os destaques sejam votados pelo plenário do Congresso Nacional. Mas antes de votar a lei de diretrizes orçamentárias, senadores e deputados têm um desafio. Limpar a pauta trancada por 15 vetos da Presidência da República a matérias aprovadas pelo Congresso. Confira os principais projetos barrados pelo Poder Executivo. O Palácio do Planalto vetou pontos da lei que muda as regras do programa Minha Casa Minha Vida. Caiu o artigo que obrigava o repasse de recursos a cidades com menos de 50 mil habitantes. O Executivo também barrou pontos de outra lei, a que estabelece uma política de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Sai do texto a isenção de impostos para repelentes e inseticidas. Toda vez que qualquer projeto de lei vise reduzir tributo, alterar alíquotas, reduzir base de cálculo, que vai implicar redução na arrecadação, há que se prever medida de compensação para essa receita que não vai se efetivar. O Congresso vai analisar ainda o veto que permite que mulheres que trabalhem em locais insalubres e estejam grávidas ou amamentando, fiquem em casa recebendo o salário. O Poder Executivo barrou ainda trechos da lei que aumenta a punição para quem bloquear estradas. Com a mudança, pedestres que fecharem rodovias não podem mais ser multados. Há um confronto aí entre os dois direitos, o direito de manifestação e o direito de livre locomoção, que precisa ser decidido pelo Congresso Nacional. O Poder Executivo também vetou artigos da lei de concessão para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A proposta previa outorgas de 30 anos para exploração do serviço, prorrogáveis por mais 30. Com isso, fica valendo o prazo de 35 anos. O Palácio do Planalto também barrou um projeto sobre o pagamento de dívidas dos produtores rurais. Com o veto, quem estiver devendo não vai poder pedir novos empréstimos. A argumentação técnica é de que qualquer medida de flexibilização em relação à inadimplência seria uma afronta ao interesse público. Porque isso representaria para o Estado um risco maior de participação e de contrapartida no momento em que o Estado brasileiro apresenta claramente os sinais de uma crise fiscal sem precedentes. Na lei de responsabilidade das estatais, são 11 vetos. O texto estabelece as regras de funcionamento das empresas com participação do poder público. O presidente interino barrou um artigo que proibia a acumulação de cargos de diretor e integrante do Conselho Administrativo. Michel Temer também vetou a chamada responsabilidade solidária. Pelo texto original, um conselheiro poderia ser punido por má gestão mesmo que tivesse votado contra a maioria do Conselho numa decisão considerada irregular. Outra mudança que vai passar pelo Congresso é na lei do seguro de crédito à exportação. O texto original obrigava a União a cobrir o pagamento de dívidas não honradas por empresas brasileiras com investimentos no exterior. O veto elimina essa possibilidade. Se os investimentos são feitos no exterior, alguns dos benefícios gerados por eles, como por exemplo a criação de mão de obra, a geração de renda, não se dariam no Brasil. Estão todos lá fora. Então haveria potencialmente um aumento de despesas por parte da União e alguma incerteza quanto aos benefícios gerados por esse novo instrumento. Sindicalistas estão sendo demitidos apesar da garantia de estabilidade prevista na Constituição e na consolidação das leis do trabalho. O problema foi discutido em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. De acordo com os sindicalistas, eles estão sendo perseguidos com o objetivo de reduzir os direitos dos trabalhadores. Nós estamos vivendo um processo de demissão, de perseguição, que é brutal em relação aos dirigentes sindicais, mas que há também uma perseguição forte dos ativistas. Se não são os dirigentes sindicais, não tem reivindicação, não tem mobilização, não tem ação para reagir às arbitrariedades, às truculências dos administradores. Trabalhadores da indústria de material bélico do Brasil e uma empresa ligada ao Ministério da Defesa apresentaram uma série de queixas de descumprimento de direitos. O ano passado, nós ficamos 26 dias em greve. Então, o tribunal determinou que compensasse os dias. Por incrível que pareça, o trânsito que o presidente, a Embel, tem recebido em dinheiro esses dias do trabalhador. Recebido em dinheiro. Gera-se uma GR1. E o cara vai lá no banco e paga para não compensar os dias. Também participaram da audiência representantes do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, que concordam com a importância do movimento sindical. O movimento sindical tem muito a contribuir. Isso é importantíssimo que a população saiba. Porque, às vezes, você vê o movimento sindical só na questão das greves. Isso é importante. Mas, volto a dizer, o movimento sindical tem muito a contribuir e vai contribuir para a geração de emprego e renda e tirar esse país da crise. A Comissão de Direitos Humanos vai continuar debatendo o tema. Na próxima semana, devem ser ouvidos representantes das empresas envolvidas. Começar agora a demitir presidente do sindicato, vice-presidente e mandando procurar os direitos na justiça. Devido a isso, e são inúmeras empresas, uma ou outra, é que nós, além dessa audiência, já marcamos outra audiência chamando o representante dos empresários, chamando o judiciário, chamando o Ministério Público, chamando o representante do governo e todas as centrais sindicais para debater esse tema. A prática sindical é um dos alicerces da democracia. Claro que é uma onda conservadora no país contra a democracia e contra a liberdade sindical. Mudança na legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço facilita o crédito consignado para empregados do setor privado. A medida provisória 719 virou lei e trabalhadores da iniciativa privada poderão usar o FGTS como garantia para empréstimos consignados. Administrado pela Caixa Econômica Federal, o FGTS só podia ser sacado em casos específicos, como demissão sem justa causa, extinção da empresa contratante, morte, doença grave ou compra da casa própria. Com a nova lei, o trabalhador em atividade poderá usar como calção para empréstimos descontados na folha de pagamento 10% do saldo do fundo ou até 100% em caso de demissão não justificada. Para aposentados e servidores públicos, os juros cobrados nos empréstimos consignados giram em torno de 28%. Porém, quem trabalha no setor privado paga mais, 44%. Isso por causa do risco de demissão. A nova lei, que ainda deve ser regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS, reduz os riscos dos bancos e deve, pelo menos em tese, baixar os juros dos empréstimos. É uma boa alternativa para o trabalhador já endividado substituir financiamento. Hoje, as demais formas de financiamento têm juros muito maiores do que o consignado vem praticando e, com a possibilidade de redução, se torna, então, uma excelente alternativa para a substituição de dívida para uma dívida com juros um pouco menor. Maceió é a mais nova cidade a receber o sinal digital aberto da TV Senado. Agora, o serviço está disponível em 20 capitais. O presidente do Senado, Renan Calheiros, participou da inauguração. Os equipamentos para transmissão digital em Maceió estão localizados no Tribunal de Contas de Alagoas. O conteúdo da TV Senado vai ser transmitido pelo canal 35.1, a TV Câmara pelo 35.3 e a TV Cidadã do Tribunal de Contas Estadual pelo 35.2. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto